O trabalho vai-te embora O tempo sempre se passa Lá no café do que eu entre Lá no cabal da pachaça E passo a vida contente É lá o trabalho vai-te embora Vai lá e deixa-me em paz Vai lá o tempo ou outro agora Porque só o bom rapaz É lá o trabalho vai-te embora Vai lá e deixa-me em paz Vai lá o tempo ou outro agora Porque só o bom rapaz Trabalhar é pensar Esta vida são dois dias Que vida que a gente tem Nasci ontem e vivo hoje Amanhã não sou ninguém Se a vida passa depressa Eu tenho de acompanhar Fico novo de remessa Que é pra nunca constipar É lá o trabalho vai-te embora Vai lá e deixa-me em paz Vai lá o tempo ou outro agora Porque só o bom rapaz É lá o trabalho vai-te embora É lá o trabalho vai-te embora Vai lá e deixa-me em paz Vai lá o tempo ou outro agora Porque só o bom rapaz Puxo ele vai-te embora Puxo ele vai-te embora É lá trabalho, vai-te embora Baila e deixa-me mais Baila até com outro agora Porque sou um bom rapaz É lá trabalho, vai-te embora Baila e deixa-me mais Baila até com outro agora Porque sou um bom rapaz